Eu não disse pra você que esse quadro ia voltar, mas você não acreditou em mim E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tô aqui justamente pra fazer aquele quadro que vocês falavam Nossa, nunca mais faço Comenta isso agora, comenta, comenta o que eu não faço mais Pra você não ver se eu lhe dou um pombão na orelha Reagindo ao rap dos inscritos Vocês gostaram bastante do último Reagindo, muito obrigado pelo feedback Então já volta nesse aqui, se vocês querem que eu... Se vocês querem que eu continue com esse tipo de vídeo aqui Reagindo ao som de vocês fortalecendo a cena Eu também quero alguém que troca, né Então por favor, deixa seu like, se inscreve no canal Vamos bater 100 mil inscritos antes de acabar esse ano Porque eu tô querendo já desde o começo do ano e a gente não bate Se vocês puderem aí fortalecer, comenta o som de vocês aqui nesse comentário E fica até o final assistindo aí Porque tem muita gente que fez no celular aqui a música Realmente, os caras fizeram no celular a música E eu tô certeza que tá legal, porque aprenderam com quem? Aprenderam com quem? Com algum youtuber aí que ensina Mas enfim, é isso aí, tamo junto Muito obrigado por você assistir Eu vou deixar assim, ó, que é mais bonitinho Terça-feira que vem eu viajar pro Rio de Janeiro, mano Enfim, só que ele faz E talvez fique uns vídeos sem tanta edição Eu vou tentar gravar dele vlog, assim, que é mais fácil Pra não perder o conteúdo aqui Se você é igual eu aí, mano Acabou de fazer seus 18 anos aí Seus mises de 18 aninhos Nossa, parabéns Tá querendo montar seu home studio aí no seu nome da música? Seu studio mesmo pra gravar vídeos pro YouTube? Tá querendo investir aí no seu lugarzinho, no seu aconchego? Mas não tem uma fonte de renda extra aí pra você investir no seu sonho, tá ligado? Não tem aquele negócio que... Vem, entendeu? Vem comigo aí que eu vou te mostrar agora, na prática, como que eu posso ajudar você Encontrei uma plataforma chamada Binomo Que trata simplesmente de transações online E vale muito a pena você baixar o aplicativo que tá no link da descrição E no primeiro link da descrição E no comentário fixado também Com o meu código promocional que tá aparecendo aqui na tela nesse exato momento O primeiro depósito que você fazer na plataforma Você vai duplicar Mano, você vai dobrar o bagulho, tá ligado? Você tá me entendendo? Vai dobrar o negócio Ou seja, se você depositar 40 reais Que é o depósito mínimo que você precisa pra entrar na plataforma Você só pode ver com 40 conto, mano Só 40 conto Voltando, se você depositar 40, você recebe 80 Porque com o meu código promocional você vai dobrar Vai duplicar o bagulho, entendeu, mano? Você vai ter aí, ó, o dobro pra você conseguir Até mesmo começar a estudar mesmo o negócio, entendeu? Na Binomo você pode lucrar até 90% do valor investido Mas como tudo na vida também existe risco de perda E também é só pra quem tem 18 anos ou mais Acima de 18 anos você pode, ó Vai, vai que é sua, moleque Ai, Eric, mas eu não sei investir Mano, seus problemas acabaram Assim que você fazer o cadastro Com o meu código na descrição Você vai receber uma conta demo com até 4 mil reais Pra você aí ficar treinando E pra provar pra vocês eu vou fazer agora Na prática como é que funciona É bem simples, mano Então, família, pra mostrar pra vocês Que é bem tranquilo de fazer Eu tô aqui na minha conta demo, beleza? Eu fiz uma análise aqui Que vai descer, tá ligado? 5, 4, 3, 2, 1 E... Foi, foi! Consegui, mano! Agora, família, eu tô na conta real Vou fazer aqui uma transação Pela minha análise Vai subir Apertei aqui Foi 3, 2, 1 E... Ah, infarto, família Infarto E é isso, família Espero que vocês tenham entendido tudo aí Com o meu código você consegue Uma conta demo de 4 mil reais Então vai lá pra você treinar bastante, beleza? Estude a plataforma E é nóis Já começamos com esse doido aqui, ó Saezo, criando asas Ele manda a gente colocar o fone de ouvido E fechar o zóio Qual que eu não vou fechar o zóio? Porque se eu fecho o zóio eu fico feio Olha lá, ó Coloca o headphone e fecha os zóios Ah, tá Que capa doida é essa, parça? Aham Bem, beleza Beleza Hum, vamos lá Vamos lá Vamos aqui na expectativa Tá certo esse acorde? Eu vou voar, baby Não tô nessa porradia Já fazem meses Sempre construindo o meu legado Além do base Não quero me ganhar Quero me instruir mesmo Não se preocupe Só tô além do tempo Marcando o tempo Do início até o meu reconhecimento Quebra de expectativa Vem com o tempo Mas não tem o tempo Se quero vencer Tenho que ficar atento Sempre com uma snap Mirando o centro Porque eu chorei Eu prometi Eu prometi Eu prometi Tá, vamos lá Não é nada tão ruim Né? Mas não é nada tão bom Eu já tô de outro jeito agora É, eu tô querendo ser bem sincero Antigamente eu fazia as reagens Eu tinha dó, tá ligado? Mas se o cara pediu pra reagir Eu tô aqui pra dar minha opinião sincera Meu pau que te encenera Mas vamos lá Eu não gostei da música Não achei interessante Não gostei mesmo Não adianta nem Porque igual O mesmo direito Que as pessoas têm De não gostarem da minha música Eu também tenho o direito De odiar a música dos outros também Então tipo Inclusive Meu novo clipe Aí né Dia 14 Segunda-feira Às 6 horas Vai estar disponível No meu canal de música Então se você quiser ir lá Se você não gostar Você tem total direito E nem eu disse Mano, eu só acho que a letra Às vezes fica um pouco a desejar Então foca na letra Tenta dar uma moralzinha lá Que nem eu falo A mixagem e masterização Tá ruim Mas eu não tô aqui pra falar Sobre mixagem e masterização Se você quiser uma música De qualidade Chama minha produtora Que eu vou te produzir Aqui no estúdio Maravilhoso Sucesso Saezo Gostei Gostar O cara Eu achei interessante Vamos lá Interessante Vamos passar pro próximo É de Adan Nunca ligo Esse aqui já tem uma visuzinha legal Hum, hum, hum E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto